Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. Hoje a minha conversa é com o doutor Adriano Almeida, ele que é presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, médico-tricologista. Doutor, vocês têm observado um aumento de queixas de queda de cabelo e acreditam que essas queixas estejam relacionadas à Covid-19, sejam uma sequela da doença? Tenho observado um aumento de queixa de pacientes que tiveram Covid com muita queda de cabelo, né? E pacientes que às vezes não eram meus próprios pacientes que tiveram Covid e me procuraram porque está com muita queda de cabelo. A doença provocou alguma coisa na papila, na célula, que promove o crescimento dos cabelos? Qual é a relação? O Covid, ele gera um período de convalescença e a gente acredita que ele gera um efluvio, que é uma desritimia, uma alteração do ciclo do cabelo por esse período de convalescença. Não só o Covid, como outras doenças, uma pós-cirurgia, distúrbios de tireoide, também gera uma alteração no ciclo do cabelo. E o Covid é uma doença trombótica, ela gera isquemias e lesões em todo o nosso organismo, não só no pulmão, no cérebro, no rim. Então nós acreditamos que o fundamento da doença, por ser trombótica, acaba também lesionando vascularizações, aportes de nutrientes para o cabelo. E assim gera a queda de cabelo. Isso vocês observam em pacientes tanto que tiveram quadros leves da doença, alguns até assintomáticos, quanto naqueles que chegaram a ter uma internação, hospital, um quadro mais grave? A queda é relatada em ambos esses casos? Nem sempre pacientes que ficaram graves tiveram queda de cabelo mais importante do que os que tiveram quadro leve. Então a queda de cabelo veio agressiva, tanto em pacientes que tiveram quadros leves de Covid, quanto em pacientes que tiveram quadros graves de Covid. Então nesse ponto eu percebi que não dependeu da gravidade da doença, a gravidade da queda do cabelo. Doutor, é uma coisa temporária, que vai voltar ao normal, ou é algo que realmente necessite do auxílio e do acompanhamento de um médico para evitar um agravamento do quadro? É possível ficar careca por causa da Covid, por causa dessa queda de cabelo? Eu não digo que o paciente possa ficar completamente calvo, né? Mas ele tem muita queda de cabelo, essa queda de cabelo é importante e a recomendação é que não aguarde ela melhorar espontaneamente. É interessante que busque um médico especialista, busque uma ajuda, porque eu percebi que é uma queda de cabelo muito importante. Eu já recebi pacientes com muito pouco cabelo, depois que teve a doença, e que tinham uma quantidade de cabelo enorme, né? Então o paciente que perdeu mais da metade do seu cabelo no período pós-Covid. Então busque um especialista, tratar cabelo não é muito fácil. A resposta do cabelo é morosa, demora para que o cabelo responda aos tratamentos. Então a minha sugestão é que busque um especialista, uma ajuda o quanto antes. Esse quadro de queda de cabelo, existe uma relação com ele ser mais grave, mais intenso, em pessoas que tenham já uma propensão à calvície, às vezes até hereditária? Existe essa relação ou não? Também vocês ainda não conseguem definir isso? Nas pessoas que já têm uma doença, uma calvície de base, é pior, né? Porque se você já tem um distúrbio que gera uma queda de cabelo e você ainda tem um efluvio, né? Como é o caso das pessoas que já têm alopecia androgenética, já têm um cabelo que já está diminuindo. E aí vem um efluvio para ceifar o resto do cabelo que ficou, é muito pior, né? Então realmente o quadro fica muito mais grave em pessoas que já têm uma doença de base, que perde cabelo já com frequência, né? Doutor, além da Covid-19, vivemos todos um período humano completamente atípico, né? O estresse desse período, ele também tem levado pacientes, mais pacientes com queixa de queda de cabelo ou consultório? Com certeza. Nós percebemos um aumento de queda de cabelo em pessoas que já estavam estáveis, pela história da ansiedade, a preocupação com a pandemia, né? E o seu dia a dia, a questão de saúde, no começo gerou um pânico mesmo, as pessoas não sabiam se ia viver ou morrer, o que seria, né? E também alopecia areata. Alopecia areata é uma queda de cabelo e de pelos relacionada ao estresse, né? É uma doença autoimune que é favorecida com o estresse. E no começo eu percebi um aumento de alopecia areata, as pessoas me procurando porque começaram a ter queda de cabelo e alopecia areata forma placas, né? Bolinhas no couro cabeludo, na barba, sem cabelo. E pode ser também total, a pessoa perder todo o seu cabelo e universal, perder todos os pelos do corpo. Então eu tive vários casos de pessoas que estavam assustadas com a pandemia e que me procuraram pra ajuda, né? Falou, doutor, eu tô deprimido, eu tô assustado, eu tô ansioso, eu tô perdendo barba, perdendo cabelo. Inclusive pessoas conhecidas, né? Do nosso meio, artistas, que começaram a ficar desesperados. Porque são seres humanos, como todos nós, né? E começaram a ficar assustados com a história da pandemia. Doutor, muito obrigada. Fica aí, então, a recomendação médica de procurar auxílio, procurar um especialista se percebe que realmente a queda de cabelo é acima do normal. E isso tá provocando, então, essa angústia mesmo e essa tristeza em quem percebe que tem algo bem diferente acontecendo com os cabelos. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar com você. Tudo de bom. É isso aí, gente. A primeira entrevista de uma série que a gente vai fazer sobre as sequelas da Covid-19 em diferentes especialidades da medicina, em diferentes partes do nosso corpo. Acompanhe, compartilhe essa informação. É importante. Tem muita gente por aí sofrendo dessas sequelas sem relacionar com a doença e, mais grave, sem procurar ajuda. Muito obrigada. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.